Orlando é lindo, gente. Você está vendo aqui, gente? Aqui é o interior do Orlando, gente. Eu fui lá ver o lugar de curso, onde eu vou fazer curso, gente. Olha aqui. Aqui é muito lindo, gente. Olha aqui a ventoinha lá, a ventoinha. Ali, gente, são pessoas ricas, muito ricas, gente. Pessoas ricas, normalmente, não morrem na cidade. Morrem sempre fora da cidade. Construem as suas casas aqui, entendeu? Olha ali. Essas casas são caríssimas. Casas de milhões que você está vendo ali, ó. Compra o seu terreno, fazem as suas casas. Olha ali. Ali tem cavalos, eles criam cavalos. Tem os seus caras, Aldi, Mercedes, BMW, Porsche, na porta. Olha ali. Você pensa que quem morre aqui é pobre. Não. Quem morre aqui são pessoas ricas. Tem as suas próprias casas. E morrem no interior da Orlando. Aqui é muito longe de Rotadão. Eles não morrem na cidade. Eles não morrem na cidade. Eles morrem longe da cidade. Eu estou aqui a muitos quilômetros de Spaknissa. Olha, você vai para Spaknissa, 403. Esse ônibus ali. Esse autocarro ali. Olha essas casas aí. Vou dar um zoom, pessoal. Para vocês terem uma ideia, olha. Olha ali, cavalos, carros. Como ali, aqui é bonito, olha. Muito lindo aqui, gente. Está vendo aqui? Eu estou aqui de bike. Aqui na Orlando tem muito ciclovia, gente. Aqui é mais de 20, mais de 12 quilômetros. Mais de 15 quilômetros. Aqui onde eu estou aqui, mais de 15 quilômetros. Sou de ciclovia, gente. Olha, a estrada muito boa de bicicleta. Ciclovia boa. Olha essas casas, gente. Que lugar bonito, incrível. Olha cavalos. Cavalos, gente. Então as pessoas ricas morrem sempre longe do centro da cidade. Longe da cidade. Sempre nos lugares mais simples. Olha aqui de perto, gente. Como é que essas casas são lindas, gente. Não são qualquer casa, não. Olha ali. São casas lindas, olha. Está vendo aqui? É bonito. E essas pessoas morrem longe de tudo, gente. Aqui está muito, muito longe da cidade. Eles morrem longe de tudo. Dá para ver a cidade ali, olha. A cidade ali, gente. Muito longe. Estou aqui mais ou menos 9 ou 10 quilômetros de Spekniça, que fica muito longe. Que ainda fica muito longe de Rotadown, gente. Então é muito longe. Aqui está muito longe da cidade. É um lugar, assim, calmo, tranquilo. Longe de tudo. Essas pessoas têm tudo. Têm carro, têm casa, têm tudo. E morrem aqui. Têm animais. Fazem criação. Olha aqui, gente. Olha aqui. Aqui não tem nada, gente. Olha ali. Tem muitas vacas. Cavalos ali. Dá um zoom para vocês verem aqui. Olha onde eu estou, gente. Olha ali. Ali vacas, qualquer animagem ali. Está vendo ali? É assim, pessoal. E eles estão longe de tudo. Olha aqui. Lugar bonito, gente. Lindo, 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 lindo. Aqui tem muito, o que é? Muito ciclovia. Ali já tem Shell. Refinagem de combustível. Ali gacha, ali, Shell. Aqui tem muita indústria aqui na Holanda. Olha ali. Muita indústria. Indústria renovável. Indústria de combustível e gás. Eles fazem a refinação de combustível e gás. Ali é a refinaria. Ali. Olha a beleza, gente. Olha como aqui é bonito, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha ali. Ali fica... Fica já cidade longe daqui. Olha ali. Olha aqui. Está bonito, lindo. Tudo muito bonito. Estou muito longe da cidade. Acho que estou mais ou menos ainda mais uns 5 quilômetros da cidade. A cidade está ali. O nome é essa, gente. Ciclovia. Muita ciclovia. Mais de 15, mais de 20 quilômetros de ciclovia. Ciclovia aqui não tem fim. Tem em todo lugar aqui na Holanda. Você pode andar aqui só de bike, gente. Coisa boa. Olha a minha bike. Ciclovia. Chegando aqui já nos Pequeninsa, gente. Olha aí. Os Pequeninsa aqui. Pessoal chegando aqui já nos Pequeninsa. Um lugar bonito. Olha para isso, gente. E aí. Muita construção civil. Está fazendo muito calor aqui. A gente já está entrando na época de calor aqui na Holanda. Já está fazendo bastante calor na cidade. Muito calor mesmo aqui na Holanda. As casas ali. Ali passa o metrô lá em cima. A estação de metrô ali. Ali fica a estação de metrô ali. Aqui as casas. Lindas. Aqui para colocar o lixo. A lixerra aqui. As casas aqui, gente. Ali fica a estação de metrô. Ali vai separar o metrô para ir para o Rotadão. Aqui é a estação de Pequeninsa Centro. Então ali fica a estação de metrô. A estação de metrô de Pequeninsa. Olha o metrô lá em cima ali. Metrô lá em cima. Estou rompendo o metrô. O metrô já foi. Bom, pessoal. Estou aqui à frente de Raimundo Pleiden. Aqui que você faz o curso de flange. Montar tubo. E aqui a gente fala flange. Em português é flange. Montador de flange. Mas a gente fala aqui. E flange montou. Só que flange montou. Você faz aqui o protocolo. Que é um curso que é moderno. O último curso que saiu aqui na Holanda. É um curso moderno. Você faz aqui. No Raimundo Pleiden. Em português. Você pode fazer em inglês. Em português. Em holandês. Luma que você quiser. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL